Olá, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Antes de assistir esse vídeo, pessoal, vai logo deixando um like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. E a receitinha de hoje, pessoal, será um delicioso mousse de manga. Estamos na época de manga, né, gente? Ainda você passa, tem muita manga. E aqui no meu quintal tem um pé de manga. Está no finzinho já das mangas, né? Mas ainda tem algumas. Eu aproveitei para fazer esse mousse. Reservei para fazer esse mousse. Vou passar para vocês a dica desse calorão tudo de bom, né, meus amores? E os nossos ingredientes, pessoal, vai ser três ingredientes, tá? Eu vou precisar de uma caixinha de creme de leite, uma de leite condensado, quatro mangas. Já estão aqui, gente, a polpa dessas quatro mangas, tá? As quatro mangas são mais ou menos assim, desse tamanho, tá bom? Que eu estou usando para fazer. Essa aqui eu deixei para vocês verem. Usei quatro mangas e passei no liquidificador, viu, gente? O liquidificador está até ali. Eu passei as mangas no liquidificador, coei. Porque o primeiro mousse que eu fiz, gente, eu não coei. Bati tudo junto e ficou aqueles cabelinhos da manga e eu não gostei, tá bom? Mas se você quiser estar fazendo sem coar, pode fazer. Tudo é uma questão de gosto. Eu não gostei, viu? Quando eu faço agora, sempre eu faço o suco da manga primeiro, peneiro, é depois que eu passo os outros ingredientes, tá bom? Então, para adiantar, eu já preparei a polpa. Então, para adiantar, eu já preparei a polpa da manga, o suco. Bom, gente, aqui no meu liquidificador, eu vou colocar a polpa da manga, tá? Coadinha, ó. Vendo que delícia, gente? Manga é tudo de bom, né, gente? Vou colocar aqui a polpa da manga. E vou adicionar aqui, gente, o leite condensado e a caixinha do creme de leite, tá bom? Pronto, gente. Tudo já está no liquidificador, é só a gente bater. Tá vendo, gente, que receita prática aí para esse calor, gente, calorão. Crianças de férias, né, gente? Tem as crianças em casa. É uma sobremesa maravilhosa, né? Vamos bater agora. Então, pessoal, já batemos o nosso mousse, né? Vou mostrar para vocês a consistência dele. Como é que ele fica, gente, ó. Colocar nessa travessa, nesse recipiente. Pronto. Estão vendo, pessoal? Vocês batem até ficar numa boa consistência. Tá vendo a consistência dele, ó? Ó, tá vendo, ó? Ó, gente. Consistência ótima do nosso mousse. Vai ficar mais gostoso ainda quando tiver geladinho, né, gente? Quando passar umas três, quatro horas na geladeira. Não precisa nem ser no congelador, gente. Na geladeira, ele já vai ficar pronto para o consumo. Tá vendo, ó? Ó, que linda a consistência desse mousse. Pronto, gente. Viram, gente? Que receita prática de se fazer nessa época da série, nessa época desse calor. O Nordeste tá pegando fogo, gente. Eu acho que em todo o Brasil todo tá assim. E aqui, em Alagoas, o Nordeste tá muito quente. Então, pessoal, essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Bem simples. Pegou a manga, bateu, cuou. Deixou a polpinha dela. É só envolver o creme de leite com leite condensado e tá pronto. Se quiser fazer com a manga sem acubar, pode fazer. Dá certo do mesmo jeito. Tudo é uma questão de gosto. Eu não gosto daqueles cabelinhos da manga no mousse. Gosto dele assim, lisinho. Tá? Ele assim, bem maciozinho. Tá vendo, gente? Ó, gente. Que delícia. Hum. Tudo de bom, né, meus amores? Agora eu vou envolver isso aqui com papel filme. E vou levar à geladeira. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa aí o like. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. E ativa o sininho pra receber notificação da próxima receita que a gente for fazendo aqui pro canal. Tá bom, gente? Um beijo no coração de todos. Tenha um bom final de semana. Abençoado por Deus. E até a próxima. e um bom final de semana. E aí E aí E aí E aí E aí